Boas pessoal, hoje sim, novamente um vídeo sobre quem, sobre os gêmeos, mas hoje vai ser diferente, eles hoje fazem dois anos, o que eu vou fazer é, vou trazê-los e vamos fazer o primeiro unboxing com eles aqui no canal, vou buscá-los e venho já! Pera Andrei, pera Andrei, eu tenho que arranjar aqui com alguma coisa, põe aí, pessoal este é o Martinho e este é o Andrei. O que é que foi? Estás a brincar, estás com medo, estás com medo, olha, olha ali o papá, se vê ali o papá, pessoal aqui estamos nós com os dois matrecos, ora bem, o Andrei tem medo das câmeras pelos vistos, não quer aparecer nas câmeras, E o Martinho, o Martinho já está aqui à vontade, não é filho? E o que nós vamos fazer é, vamos agora abrir uma queixa, vamos fazer um unboxing, ora vamos ver o que é que temos aqui. O que é filho? O que é filho? O que é? Olha, 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 caminhão, olha Martinho, o que é aqui? Olha, tem um comando, é o caminhão, o que é? Não gostaste? Não gostaste? Não gostaste? É o Mac! É o Mac! Olha, olha o Mac, olha, 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 pronto, está bem, está bem, olha, dou a Martinho, olha a Martinho, Martinho quer, Martinho quer, está bem? O que é filho? O que é filho? Acabou! Não, não acabou, isto é o Mac do Facebook e McQueen que vocês tanto gostam, afinal já não gostas? O Martinho é muito menos falador que o Andrei, o Andrei já vocês já virem que ele fala pelos cotovelos, agora é este? É o papá! Não é? É o papá! É o papá ali na câmera, olha! Vês? Papá! É, manda vizinhos, manda vizinhos! Ai que lindo! Isto deve abrir, deixa eu ver, olha, 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 o que tem aqui dentro? O que é? Ah, tem mais papós, olha, olha, olha quem está aqui dentro, olha, olha, o que é isto? É isso? O teu irmão não quer, olha, quer o Martinho, não é? O Martinho gosta! Pessoal, eles hoje fazem dois aninhos, ou seja, já passou um ano desde o último vídeo que eu fiz com eles, não, isso é o microfone filho! Ele está a ver tudo! E ficou assim aqui o primeiro unboxing deles, como vocês viram, o Andrei apenas gosta de mandar as coisas para o chão, não gosta de brinquedos, não é Andrei? Não gosta? Olha Andrei, diz adeus! Adeus, 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 bisinhos! Bisinhos! Manda bisinhos! Manda bisinhos! Manda bisinhos! Bisinhos! Martinho! É o papá! É o papá! Queres brincar com o Mano? Quer vir para cima da mesa para brincar com o Mano? Não? Pronto, ok, tudo bem. Mas pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não te esqueçam de um likezão, subscreve-me no canal e, como sempre, bye bye e até breve! Adeus! Bah, eles não dizem a Deus, não vale a pena. Bebê. Bebê? Bebê. Popó? É o bebê e o popó? Sim? Acabou. Acabou, pronto, acabou, já não há mais filmagem. Ali o papá dando-te o visão pequenino. Vamos dizer adeus? Adeus? Vá, os dois, vamos dizer adeus. Adeus. Tchau. Adeus! Taca! 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 Taca!